Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade. Sejam todos vocês bem-vindos ao meu novo canal. No assunto de toda semana nós iremos abordar apenas a verdade. Nada mais do que a verdade. Vocês aí estão preparados para isso? Eu espero que sim. Bom galera, no assunto de hoje nós vamos falar sobre um pastor evangélico que está ensinando como fazer novas revelações dentro da igreja dele utilizando informações pessoais das pessoas. Antes de nós falarmos desse assunto, peço que vocês curtam, compartilhem o nosso canal, se inscrevam e ativem os sininhos para a notificação. Se não, o fantasminha camarada vai pegar vocês. Brincadeiras à parte, curtam e compartilhem somente se vocês quiserem. Ok galera? Temos uma nova reportagem aqui. E essa reportagem, ela retrata o pastor evangélico, né? Que está ensinando como se fazer novas revelações utilizando os dados pessoais das pessoas. Olha que picaretagem, hein galera? Vamos ver aqui a reportagem. O pastor ensina cinco técnicas para revelar CPFs, nomes, RGs e ele ensina a fazer novas revelações também. Em vídeo de que ele promete ensinar como alguém deve se preparar para um culto em que pretende fazer novas revelações. O vídeo de um apóstolo ensinando cinco técnicas para revelar CPFs, nomes e RGs dos fiéis chamou a atenção da internet. Ele está servindo como um manual para novos profetas da internet. Nele, o apóstolo Mateus Silva promete ensinar como alguém deve se preparar para um culto em que pretende fazer revelações. Veja as cinco técnicas ensinadas por ele. Bom galera, vamos lá. Técnica número 1. Sempre antes de uma ministração, jejuar três horas antes. Não coma nada, só beba água. Número 2. Deseja se conectar com o anjo das revelações? Peça a Deus para mandar esse anjo. Número 3. Faça perguntas ao Espírito Santo e esse anjo. Número 4. Se concentre, unge a tua testa, concentre dentro da sua cabeça uma imagem. Número 5. Procure pessoas famintas no culto, porque elas são pessoas que terão facilidade de receber novas revelações. É galera, bizarro, hein? Bizarro, bizarro. Bom, por isso que eu sempre costumo dizer, né? As pessoas devem estudar a Bíblia, estudar o verdadeiro Evangelho para não caírem na lábia dos falsos profetas enganadores. Enquanto tiver pessoas que não estudam as Escrituras, certamente essas pessoas serão vítimas desses falsos profetas enganadores e picaretas da fé. Infelizmente, as pessoas deixaram de ler as Escrituras, de estudar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E muitas dessas pessoas têm caído na lábia desses picaretas, têm caído na lábia desses falsos profetas. E muitas pessoas acabam sendo sempre enganadas, né? As áreas daqueles que não estudam o Evangelho, né? Porque, infelizmente, para esse tipo de pessoa, tudo que o pastor fala acaba se tornando lei, né? Eu ouvi uma vez um documentário, né? Documentário não, né? Uma, vamos dizer assim, um vídeo na internet. E nesse vídeo mostrava, né? O pastor fazendo novas revelações sobre a vida particular das pessoas, né? E as pessoas ficavam, basicamente, espantadas, né? Elas ficavam espantadas com aquilo que o pastor falava para elas, né? E esse pastor, ele conseguia passar, dentro dessa revelação, informações extremamente pessoais da vida da pessoa, né? E as pessoas ficavam maravilhadas, né? Nossa, ele descobriu sobre a minha vida particular, ele revelou exatamente o que estava acontecendo. Gente, eu falo para vocês, não se mudam com esses falsos profetas. Cuidado com esses picaretas da fé. Eles enganam as pessoas. A única coisa que eles sabem fazer é enganar. Hoje em dia, tem milhares de redes sociais pelo mundo, né? Tem várias redes sociais. E a gente sabe, né? As pessoas, elas publicam tudo sobre a vida particular delas nas redes sociais. Então, o pastor, ele se aproveita dessa rede social. E aí fica muito fácil, né? De ele fazer uma nova revelação acerca da vida da pessoa. Porque a pessoa, ela vai lá, posta tudo na rede social. E o falso profeta vai lá e acaba conseguindo, né? Dados da vida pessoal dessa pessoa. E essa pessoa acaba sendo enganada, né? Isso é o que eu costumo chamar de falso evangelho, né? Infelizmente, a gente sabe que no mundo, né? É pregado um falso evangelho. Então, tem dois evangelhos sendo pregados, né? O evangelho de Cristo, que ele é pregado para 10% das pessoas. E o falso evangelho de Satanás, que é pregado para 90% das pessoas, né? A única coisa que a gente consegue ver é esses pastores ficando ricos, né? Cada dia que passa, eles ficam cada vez mais ricos, né? Enganando essas pessoas, né? Eu não vou chamar essas pessoas de inocentes por um simples fator. Essas pessoas, elas são, a maioria delas, avarentas, né? São pessoas que possuem um coração avarento. Eles querem, a todo custo, ficarem ricos da noite para o dia. E, infelizmente, esses avarentos acabam caindo, né? Na lábia dos picaretas da fé e falso porfeto do mundo gospel, né? A gente sabe que a maioria das igrejas, elas já estão corrompidas, né? A religião está corrompida, na verdade, né? Muita pessoa não consegue ter o conhecimento da verdade. Muitas dessas pessoas acabam batendo na porta dessas igrejas. E esses pastores cruéis, o que eles vão fazer é arrancar o que eles puderem das viúvas e dos pobres, né? Bom, galera, peço mais uma vez que vocês curtam, compartilhem o nosso canal, se inscrevam, ativem os sininhos aí embaixo para as novas notificações. Desejo que Deus abençoe a todos e até a próxima, galera!